E aí, salve galera mozo, retornando aqui pra conversar hoje sobre Waltz of the Wizard, agora no Playstation VR 2. Bem, como eu acabei de falar, agora, né, porque esse game eu já revisei ele no Playstation VR 1, e na época foi uma experiência bem bacana, como eu tô já pincelando aqui pra vocês, já anotando pra vocês, era uma experiência, no Playstation VR 1 era uma experiência bem divertida, onde você praticamente se situava, você era um mago, como o nome já sugere, né, Waltz of the Wizard, como se fosse a valsa do feiticeiro, do mago e tal, e você ficava ali numa torre mágica, onde você tinha uma mesa ali, com vários objetos pra você mexer, e você tinha poções pra preparar, cada poção, uma combinação de ingredientes que você misturava ali, e criava magias, essas magias criavam verdadeiras bagunças ali, no cenário da torre, que é celular ali, né, no caso. E agora esse game volta, tá, já na época eu achei uma experiência divertida, apesar de ser uma experiência, né, e agora esse game volta pro Playstation VR 2 totalmente repaginado, tá, e com muita, muita coisa legal, isso aqui eu tenho que falar pra vocês, porque, assim, eu me surpreendi muito com o jogo, peguei o jogo à toa, eu nem queria revisar esse jogo de novo, penso que, assim, uma vez que a gente olha o jogo, né, já viu, mas, assim, cresceu demais, cara, a experiência, cresceu muito, e melhor ainda, ela incorporou todos os elementos novos que o Playstation VR 2 trouxe. Inclusive, por exemplo, a questão do microfone, né, você usar o Eye Tracking, você usar a fala, tá, muito legal isso aí. Claro, a qualidade gráfica tá bem melhor, você continua sendo um mago, né, na torre, com as mesmas coisas, você vai criar as poções a princípio, pra criar as suas magias básicas. Uma vez que você cria as magias, você depois pega um anel, que você pode não apenas, é, misturar lá as poções pra criar magia, mas, ou pegar as bolinhas que você cria lá, já com a magia pronta, mas você pode simplesmente falar o nome da magia. E não só falar o nome da magia, como você pode falar qualquer outra coisa, é, dentro do jogo, que faça sentido. Então, eu posso criar objetos, eu posso pedir pro, pro jogo me dar objetos, como realmente se fosse passe de mágica, posso ficar mais alto, mais baixo, e fazer as coisas flutuarem, é, criar bolas de fogo, enfim, cara, muito bacana. A outra coisa que chamou bastante atenção é que o game cresceu muito, mas cresceu muito, assim, em termos de conteúdo. Antes você tinha só essa torre, e eventualmente você conseguia escapar, né, pra um ou outro cenário, que eram cenas isoladas, onde você tinha pequenas atividades pra fazer. Pelo menos na época que eu testei era isso. Hoje, não é só a torre, é o castelo todo do mago, e você consegue andar por esses diversos ambientes, cada ambiente tem coisas novas pra fazer. Inclusive, alguns quests relativamente grandes, né. Então, acaba que realmente é aquilo que tá descrito na sinopse do jogo. É um grande, uma grande caixa de areia, uma grande sandbox ali, um grande playground pra você se divertir com realidade virtual. Então, você vai usar ali todos os seus sentidos. A visão, o eye tracking, a voz, os gestos, né. O gestual do jogo é muito legal também. Você tem magias que você faz com a mão, né. Tipo, você pega o vento com o ar aqui, gira e joga nos inimigos, né. Cria tipo um redemoinho, você cria espadas e escudos, que são de energia, e enfim. Cara, muito bacana. Você tem dungeons pra explorar, ainda que muito simples, mas você tem dungeons com inimigos, com drones que você tem que destruir. Então, tem até assim alguns elementos de shooter. Então, cara, muito legal. Eu acho que o jogo cresceu muito. Não é um jogo, obviamente, como que eu posso dizer assim, com uma estrutura de história, com uma campanha, mas é um jogo que você tem muita coisa pra fazer e se divertir, apenas bagunçando ali o ambiente. No quadro da torre, já no comecinho, tem lá, você ganha selos, como se fosse badges, pra cada coisa que você realiza. Então, pras pessoas que realmente tem esse transtorno obsessivo compulsivo de querer completar o quadro, só vão perder muito tempo. Perder, entre aspas, né. Vão ganhar muito tempo se divertindo enquanto preenche o quadro. De maneira geral, recomendo muito o game, acho que tá fantástico. Ele tá saindo por R$104,90 na PSN. Eu vou dar uma olhadinha aqui pra você, pra vocês aqui no que tem de informações. Olha, ele foi vencedor do melhor jogo atualizado, segundo a Upload VR. Vencedor da melhor inovação. E... Ou seja, como eu comentei pra vocês, ele realmente cresceu. Ele cresceu muito do PSVR1 pro PSVR2. Claro que esse jogo tá no PC também. Então, ele chama muita atenção. Funcionalidades em destaques, capacidades avançadas de interação por voz, olhos e gestos, como eu falei, usa todos os recursos, todos os inputs do PSVR2. Uma campanha com enredo, combate e desafios. Não chega a ser uma campanha. Vai, tem uns dungeons lá pra você explorar e conseguir uns objetos lá. Mas são muitos dungeons. Apesar de pequenos. Muitas interações por voz. Algo que realmente me chamou a atenção. E, cara, é um barato. Tem uma hora que você pega aqui um... Tipo uma cornetinha que você põe na orelha e começa a ouvir os objetos ou os livros. E cada livro, cada estátua, tem uma história diferente pra te contar. Então, se você for do tipo curioso, que gosta de detalhes, esse jogo realmente é pra você. Fantástico. Modo de geração infinita de níveis pra uma diversão sem fim. Ou seja, tem um lance de geração procedural que eu não cheguei a testar. Enfim, dezenas de efeitos rápticos com vibração, gatilho, cabeça. E tem até um modo cooperativo que eu não cheguei a testar. Então, é isso. O game está custando R$ 104,90. As imagens estão aí pra vocês. Como eu já disse, definitivamente está recomendado. É assim, outra coisa bem legal, pessoal. Fantástico jogo pra visita, cara. Muito legal pra visita, porque você tem opções de conforto. Você pode botar a pessoa pra se mexer com o teleporte, que não vai... Pode colocar giro graduado, giro suave. E só ali na torre, mesmo que você ofereça pra sua visita uma experiência estática, é ainda assim uma experiência sensorial muito boa, que a pessoa vai entender o poder da realidade virtual numa coisa que não é complexa e que ao mesmo tempo, assim, cara, muito divertido. Então, Wards of the Wizard, eu acho que é o jogo atual, assim, o melhor jogo pra visita que você pode ter em casa. Depois que você, obviamente, explorar ele todo, pode colocar pra visita sem medo de ser feliz. Vai ser uma grande diversão você ver a pessoa descobrindo o mundo em realidade virtual com todas essas entradas sensoriais que ela vai ter com esse game. Essa é a dica de hoje. R$104,90 aqui no Brasil. Eu acho que ultimamente os preços estão caros, né? Mas é um jogo que está relativamente barato. Eu acho que ficaria bem aí por R$40,00, R$50,00. Enfim, se vocês acharem que é muito, esperem uma promoção. Mas é isso. Deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal, acione as notificações e logo mais eu volto com outras novidades desse fantástico mundo das realidades estendidas. Um grande abraço. Valeu, galera aí. Fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.